Salve rapaziada, suavidade? Rapaziada, tô trazendo pra vocês a versão atualizada do Smart Gaga 1.0, tá rapaziada? Foi atualizada aí pelo Smartzinho e ela tá muito boa, tá rapaziada? Só pra deixar claro, ela é a versão mais leve que eu já encontrei E mano, não tá dando tela preta, tá? Eu vi que não tá dando tela preta mais depois que o Smartzinho atualizou Então eu recomendo vocês usar, ela já vem com VK, Facebook e conta Google funcionando, tá rapaziada? E o Smart Gaga atualizado aí, ou Free Fire atualizado pra vocês, tá? Vou tá ensinando vocês a baixar ela aí e instalar de forma correta, demorou rapaziada? Mas antes rapaziada, deixa o likezão no vídeo aí, inscreve no canal se não for inscrito, tá? E me segue no Instagram, arroba FFTL, demorou rapaziada? E é isso, vamos lá pro vídeo então Rapaziada, eu vou tá deixando esse link aqui na descrição, tá? Vocês vai na descrição, clica nele, vocês vão ser direcionado pra cá, pro Media Fire E é bem simples aqui, tá? Vocês vão clicar em Download, tá rapaziada? E ele vai começar a baixar aqui, ó, como vocês podem ver, ó 5 minutinhos, ele termina, tá? Aí eu volto, demorou rapaziada? Vou dar um corte aqui pro vídeo não ficar muito longo Rapaziada, o Download acabou de finalizar aqui, tá? Se você tiver no Google, vai se abrir o local do arquivo Mas se você tiver nesse mesmo navegador aqui, o da Microsoft É só clicar nessa pastinha que vai abrir o local do arquivo, tá? Como vocês podem ver, ele tá aqui, ó, Smart Gaga 1.0 Após o Download ser finalizado Vai vir esse arquivinho aqui, ó, em Winrar, tá? Smart Gaga 1.0 E o que vocês vão fazer, mano? Vocês vão clicar com o botão direito sobre ele, tá? E no meu tá em inglês aqui, meu Inrar é em inglês Mas o seu aí, é basicamente a mesma coisa Eu vou clicar aqui, ó, em extrair aqui No caso de vocês, vai estar em extrair aqui O meu tá em extract to, mas a mesma coisa, tá rapaziada? Clicou ali, ó, extrair aqui, ó, rapaziada? Aí ele vai começar a extrair, ó Como vocês podem ver aqui, ó Não demora muito, tá rapaziada? Não demora muito Após extrair, vocês vão ver que vai aparecer essa pasta aqui, ó Smart Gaga 1.0 Vocês vão abrir ela Dá outro clique e vem aqui em Guine, tá? Clique em Guine E desce um pouco aqui abaixo, rapaziada? Vocês vão ver isso aqui, ó Project Titan Clicar com o botão direito sobre ele Enviar para Área de trabalho, tá? Criar íncone em área de trabalho Clicou aqui Vocês vão ver que vai criar aqui, ó Um atalho aqui na área de trabalho, rapaziada? Como vocês podem ver aqui, ó Vai criar um atalho aqui em área de trabalho Pra facilitar pra vocês Não precisar toda vez ir lá Onde o seu... O diretório que o seu Smart Gaga tá, tá? Vai facilitar muito Após isso, vocês vão dar só dois cliques sobre ele aqui Aperta em sim E ele vai abrir aqui pra vocês, tá? Rapaziada, eu vou estar mostrando as configurações Que eu tô utilizando aqui pra vocês verem, tá? Se vocês quiserem colocar igual a minha Eu recomendo Mas caso vocês não consigam colocar A resolução Coloca a resolução que você usa mesmo Não vai fazer diferença, tá? Eu tô usando aqui, rapaziada Em Basic Tudo padrão, tá? Como vocês podem ver Com essa opção marcada Essa aqui não tem muito A ver com desempenho, tá? Aqui a Advência, rapaziada Eu tô usando 1600x1024, tá? Essa é a minha resolução que eu uso Ela é um pouco esticada Porque eu gosto dela por causa disso Que ela não é muito esticadona Ela é esticada Só que não tanto, entendeu, rapaziada? Basicamente isso Tô usando 240dpi E aqui em CPU Coloco tudo automático Como vocês podem ver, rapaziada Eu coloco tudo automático E aqui eu deixo o OpenGL, tá? Com essa opção marcada Mas isso aqui eu recomendo vocês Fazer o teste, tá? Em OpenGL ou DirectX Você coloca o OpenGL Tenta jogar Testa, ver se tá bem Se não tiver bom Vocês vem e coloca o DirectX E joga Ah, testa com essa opção marcada Com essa opção desmarcada Eu recomendo vocês Fazer esses testes aí, rapaziada Que vocês vão encontrar Melhor configurações pra você, tá? E aqui em Game Não tem muita diferença, tá? É basicamente isso aí Que eu tô usando, rapaziada Como eu falei pra vocês Ele já vem com Free Fire instalado Então vocês dão um clique aqui Vocês vão ver que o seu Free Fire Já vai tá instalado E eu falei também Que esse Smart Gaga Não vem com tela preta, né? Tá vendo aí a velocidade, rapaziada Que ele abre Na outra versão Que eu tava utilizando Antes do SmartZinha atualizar Ele demorava um Cerca de dois minutos Naquela telinha preta ali Até aparecer a logo Agora É, não tá mais Então o SmartZinha arrumou Então é basicamente isso, mano Após isso aí Você já pode jogar Logar a sua conta Jogar aí e ser feliz, tá? Mas é isso, rapaziada Gostou aí da versão? Muito boa, né, rapaziada? Se tiver tendo algum problema, mano Não esquece de comentar aí embaixo Tá, rapaziada? Não esquece de comentar Me chama no meu Instagram também Arroba FFTLS lá Eu respondo geral lá E é mais fácil De eu te ajudar lá por lá Demorou, rapaziada? Meu Discord na descrição também, mano Espero que eu tenha ajudado vocês Se vocês têm algum SmartGag Que você já testou Que é melhor do que esse Que eu acredito que não tem ainda Vocês me mandam aí Que eu vou tá dando uma olhada Demorou, rapaziada? É isso Até o próximo vídeo E falou Perfect Tchau 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 Tchau